Hello everybody, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Luara e está começando mais um vídeo incrível aqui no nosso canal. O vídeo de hoje está incrível, assista até o final, tem muita coisa pra vocês saberem. E sim, tem algo que eu vou falar pra vocês aqui no vídeo e vocês vão se lembrar de quem que eu tô falando. E a gente só tem que mandar boas energias e orar por ela pra que dê tudo certo. Gente, a jantinha de hoje vai ser chuchu com vaje, saladinha de repolho com tomate, arroz, feijãozinho, bife. Tá delícia, prima? Comida brasileira? Estamos todos sentadinhos aqui pra poder jantar e oi! Quem vai orar? O Álvaro tá dormindo. Essa é boia, não é essa que eu fritei? O olho dele tá. E hoje quem vai orar vai ser prima! Yeee! Não! Vai orar, prima? Ok, prima, vai orar. Obrigado por estar aqui no dia, Senhor. Obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por cada alimento que cada dia nos põe em uma estamesa, Padre. Obrigado por cuidar sempre, por proteger-nos, Padre. Obrigado por trazer de volta, Senhor, com bem ao primo, Senhor. E aos seus filhos que eles vão na escola, salem temprano. E aos seus filhos que eles vão na escola, Senhor, assim Tu os traes de volta. Não permitas que nada mal sejam, Senhor. Se não fosse por eles, eu não saberia onde estiveram agora. Só Tu sabes, Padre. Tu sabes a minha situação. Tu sabes tudo o que aconteceu, Senhor. Gente, estamos saindo agora, ver o dia, porque eu só fico trancada em casa, né? É a testemunha, que eu só fico trancada em casa. Agora vamos pôr o bebê aqui, no meio, né? Ai, Daniela! E a gente tá indo lá na escola da Kimberly, pra poder pegar os papéis e fazer matrícula nela na escola do Kevin, aqui perto de casa, né, Kimberly? Vai estudar, prima? Sim. É isso, gente. Bora que bora. Passei um batom aqui. Mas, gente, o batom tá torto. Vocês conseguem ver, ó. Não gostei muito, tem que raspar o pelinho aqui debaixo. E é isso, gente. Tô com cara de acabada, porque... Uma luta. E os passarinhos quase comeu, o gato quase comeu meu passarinho. Aí eu não consegui dormir mais de madrugada. Acordei, fiquei desesperada. Não consegui mais dormir. Porque eu fiquei com medo. Daniela, não chora, não. Chora, não. Vou pôr uma musiquinha aqui, bem gostosa de ouvir, pra gente ir com uma musiquinha. Tomara que dê certo a matrícula. Ó o barulhinho da Daniela. Então, gente, é o seguinte. Eu vou pôr uma musiquinha aqui, bem boa pra ouvir. Essa aqui, ó. Minha favorita música pra dirigir. Peraí. Música 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 Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tem que arrumar esse armário aqui que a situação tá Vou fazer um arroz, feijãozinho E hoje vai ter peixe, filé de tilápia empanado Gente, meu cabelo tá todo bagunçado A bebê acordou porque os passarinhos Ficam cantando bem alto Ó a carinha de soninho De quem tava dormindo muito Eu acho que a galera do canal vai querer te ver bem grande Você vai crescer? Eu vou te ensinar português desde bebezinha Agora você vai ter que aprender português, tá, Daniela? Você vai falar português, Daniela? Você vai falar português? Que eu te vou ensinar português Ai, que soninho gostoso, tia, tia, que soninho gostoso, meu amor Você dormiu muito, meu amor Fala, oi, pessoal Oi, pessoal do canal Eu tô com a minha roupa nova Gente, ela ganhou tanta roupa Vocês não tão entendendo A galera da igreja deu uma doação de um pacotão de roupas lindas E aí a mãe dela foi junto com o Kevin Ó, meu batom até borrou A mãe dela foi junto com o Kevin Lá no Walmart pra mim Porque daí eu tô fazendo janta Eu não posso ligar o carro e dirigir Eles também não podem dirigir Então, é... Aliás, a menina eu vou ensinar a dirigir Já tem 16 anos E o Kevin eu tô ensinando E ainda não é tempo dele dirigir Porque ele tem 14 Esse cheirinho gotoso de mamãe bebê E esse cheirinho gotoso de mamãe bebê E o cabelinho amarrado que a mamãe dela amarrou Ó, a mãe dela fez dois fiapinhos no cabelo Tá parecendo uma abelha Com esses dois fiapinhos aqui Olha Fala, oi, pessoal Oi, pessoal Vocês também, pessoal? E aí eles foram lá no Walmart pra mim comprar óleo Que faltou meu óleo Papel de banho, de higiênico que acabou E o Álvaro daqui a pouco tá chegando no trabalho E a gente vai jantar e assistir um filme em família Então a gente tá só esperando chegar o Alvarito Jantinha ficar pronta Chegou meu fogão, vou mostrar pra vocês Comprei um fogão Porque a família tá crescendo Então eu faço muita comida Tô brincando Tipo, a família cresceu Mas eu já queria comprar um fogão Pra cozinhar lá fora Pra não ficar muito cheiro de comida dentro de casa E quando eu tô fazendo comida Às vezes arde o nosso olho Assim, né? Por causa que o fritoalho É cebola E aí eu não queria também Que ficasse muito No olho da criança Porque arde, né? E aqui o ar condicionado Espalha tudo pela casa Gente Todo mundo falando Não se apega não, Luara Não tem como, gente Não tem como Essa bochechuda Essa bochechuda Não tem como, gente Não tem como não Essa YouTube mais linda Que vocês conhecem Não tem como Eu tô ensinando ela a fazer E ela faz, gente Que agora ela acabou de acordar Vou mostrar pra vocês agora o fogão Que lindo Pra cozinhar lá fora Fogão a gás Olha o soninho Ah, escola Deixa eu mostrar pra vocês Agora aqui em casa Cheio de coisa de bebê Vocês tão vendo? Andador Esse negocinho aqui de bebê E o fogão Ah, tem aquela cadeirinha ali Minha sala tá Olha lá Mas a gente já vai adaptar a casa já É Deixa eu mostrar pra vocês o fogão Já não posso derrubar Tô com a bebê no colo Ui, 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 ui Pronto, 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 pronto Pronto, pronto, pronto Ih, deu certo E aí, o que eu ia falar pra vocês? É Fui lá na escola, deu certo E amanhã eu tenho que ir lá Junto com a Kimberly Que é a mãe da bebê Buscar o Calma, bebê Tá pegando, sei lá Maria Helena Essa noite quase comeu os passarinhos Né, senhora Maria Helena É contigo mesmo que eu tô falando, senhora 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 Deu as costas Esse é o fogão, gente Olha aqui Meu feijão já pegou pressão Eu fui lá na cozinha dar uma olhada Voltei aqui Coloquei a bebezinha no andador Tem que começar a ensinar ela A andar E os passarinhos tão danando A cantar por causa do barulho da panela A senhora apareceu Amelhante Né, Dani? Ararrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarrarr faz, faz, ela faz, gente, enfim, esse é o fogão de duas bocas, tá vendo, ó, tá falando que é high pressure, burning, é, alta pressão, inclui as peças que inclui, e o álvaro vai chegar, ele vai abrir, e é duas bocas, eu tô achando que pode ser que ele é pequeno, mas talvez não, ali tem o Instagram da marca e tal, olha que legal, fazer comidinha lá fora, fritar peixe lá fora, tudo lá fora, depois que tiver montado, eu gravo pra vocês, a gente fritando lá fora pra vocês verem. Então, o Kevin, ele já tem costume de, ai, meu cabelo tá todo bagunçado, o Kevin já tem costume de, como fala, no Walmart pra mim, que é bem aqui pertinho, na Target, nos lugares com a bicicleta, e ai, a Kimberly foi ajudar ele, por quê? Porque tem muita coisa pra trazer, então, hoje não era só uma coisa, papel higiênico, baking power, algumas coisas, e ai, ela foi lá com ele, e a bebê tava dormindo, agora que acordou, vocês viram? Então, é isso, e ai, eu vou fazendo a jantinha, a gente vai se ajudando aqui, e mostrando nossa rotina pra vocês, mostrando como tem, tem como ser feliz, mesmo em meio às dificuldades, as lutas. A bebê ama os gatos, gente, olha aqui. Né, princesa? Isso, que delícia, meu Deus, 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 tá? Quem é essa louca na minha frente? A tia Luana? Ok, vou mostrar pra vocês agora, o Yasin tá estudando no computador, que tem tarefa da escola pra ele fazer. Como tá aí, Emerson? Grandi cem. Hã? Grandi cem. Agarrou cem? Esse é o que o maestro mandou pra mim. Ih, tem que cortar seu cabelo e fazer o negócio que você pediu. Cadê? Mostra aí pra eu ver. Que negócio? As luzes. Por que a Marilena tá aqui dentro? O que você quer, Maria? Filha? O que você quer, filha? Hã? Mamãe, filha, o que você quer? Quer carinho? É carinho que você quer? Ah, mulher. Esse aqui, eu não estou muito orgulhendo desse cara. Hum. E aonde? Esse aqui tava no seu pé. Qual de hoje? Não, daí. O Raiper tá aqui, ó. Depois de ter feito bagunça de madrugada com a Maria Helena, quase comeu o meu passarinho. Né, Raiper? Não, Tobi? Os cachorros tão ali comendo? Aqui tá, ó. Eles tão comendo e bebendo água aqui. Né, mamãe? Mamãe tá comendo comidinha aqui no cercadinho deles. Né, mamãe? Cadê a comida, mamãe? Tobi? Nem mostrei pra vocês. A gente comprou bastante comidinha de gato, ó, pra eles terem esse patêzinho, que eles amam a comida deles com esse patê. Tipo assim, tem que ter esse patê, entendeu? Se não tiver, meu, esses gatos são enjoados. Eles comem, cheiram a comida e deixam. Então, vocês já sabem, né? Por enquanto, minha casa tá assim, ó. Achou, titi, ó. Achou. Vocês vão ver muitas vezes o bebê bonito aqui, gente. Aí, abrir essa porta aqui. Pra fazer minha tilaque. Tchau, tchau. Tchau. Gente, lembra que eu falei pra vocês daquele surquinho orgânico que a gente tinha comprado, que eu mostrei no vídeo? Ui! Ui! Só pra ver. Já. Tá, já, já. O dentinho dela tá crescendo, então ela fica mordendo o biquinho. Já. Já. O suquinho orgânico que eu tinha mostrado pra vocês no vídeo, lembra? É esse aqui, e ela super gostou. Todo dia eu dou pra ela, ela gosta. Então, a mãe dela também dá. Só que o dentinho dela tá crescendo, ela fica mais mordendo a mamadeira do que ir tomando. Acho que a gente vai ter que comprar uma chupeta pra ela. Nossa, nossa. Sim ou não? Dani, quer mais ou não? Vai. Tá. Vamos lá. Um, dois, três, hein? Aguinha da Dani. Suquinho pra Dani, suquinho pra Dani. Não quer mais. Ó, gente, o que ela já aprendeu. Faz, Dani. Ela faz isso toda hora. Ela faz isso toda hora. Aprendeu! 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 Gente, o Alvarito chegou do trabalho, né amor? Ui! Fala um oi com a galera! Oi, Pessoal! Trabalhou muito? Cansado? A bebê! A bebê vê o árvore e já começa a chorar pra ele pegar ela no braço! Agora ele vai desmontar o... Já, Lena! Já, Lena! Já... Ah, princesa! Gente, nena não é um nome, tá? Nena significa bebê em espanhol Então fala, já, nena, nena, nena Põe ela mais a cerca de você, Álvaro Que ela não queda chorando É, o tio Álvaro tá aí Pronto, meu amor, você não tá solo, não Já, 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 já Tio Álvaro chegou, já Já, princesa É grande ela Muito grande, um pouquinho Você disse que era pequeno, não entendi nada É pequeno? É pequeno? Eu acho que tá bom, não É pequeno É pequeno Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto